Times de futebol que tem nomes de pessoas, mas eu não vou colocar times brasileiros. Não sei se você já é acostumado, mas eu não gosto muito de colocar aqui nos vídeos sobre times brasileiros, que todo mundo conhece, não tem essa necessidade. Ainda mais times brasileiros que tem muitos aí que tem nomes de pessoas. Nosso intuito não é saber quem foi essa pessoa, mas sim que o time tem nome de gente, que aquilo ali significa que pode ser o nome de um time e também de uma pessoa. Mais uma sequência de Henrique Loboteolos. O primeiro da lista já foi começando com a América do Sul, esse time da Bolívia. Jorge Wilstermann. Quem foi Jorge Wilstermann? A pessoa que foi Jorge Wilstermann foi o primeiro piloto comercial da Bolívia. E o time leva o nome dele. Não é à toa que o símbolo do time tem tipo uma zaza, tem a ver com o avião, né? Quem não conhece o time, só de olhar por o símbolo já pensa isso aqui tem alguma coisa aérea. O time do Jorge Wilstermann é um que tem uma das logos mais bonitas dos bolivianos. Suas camisas são vermelhas, branca e também azul. E dentro do seu emblema tem o seu WT Wilstermann. Tem uma época que eu estava assistindo a um jogo que teve de Jorge Wilstermann contra um time brasileiro, não lembro qual foi. Aí levantou minha curiosidade, eu nem sabia que Jorge Wilstermann era uma pessoa. Mas você viu o que eu falei aqui, que o nome do time só coloquei na lista por causa do nome Jorge. Não teria essa necessidade de ser Jorge Wilstermann. Só foi uma coincidência. O emblema desse time é bonito, a camisa também é aqueles times que tem tudo completo. Esse time está me lembrando alguma coisa americana. Tem outro time que eu vou colocar aqui que parece mais com o emblema americano do que esse aí ainda. Na sequência temos Everton da Inglaterra. Everton é nome de pessoa. Se é coincidência ou não, não existe só esse Everton da Inglaterra. Existem outros por aí. Mas eu coloquei aqui no vídeo o da Inglaterra que é o mais famoso. E por sinal, é nome masculino. Já tem dois times aí que eu já coloquei nomes masculinos. Esse Everton é um dos times tradicionais. Não é tudo bem que hoje em dia não está ganhando títulos. Mas é um time que já ganhou títulos importantes na Inglaterra. Então a gente pode se dizer que não é qualquer time. Às vezes a gente fica perguntando, quem foi Everton para estar colocando esse time? Vai saber. Enquanto aqui no Brasil Everton é nome de gente. Lá na Inglaterra é nome de time. O Everton tem uma das camisas mais bonitas do campeonato inglês. O engraçado é que quando a gente fala sobre Everton. Às vezes com uma pessoa que não sabe o nome do time. Não tem conhecimento que o time tem o nome de uma pessoa. Eles ficam assim meio boiando. É Everton? Vai jogar com o Everton? Quando fala que vai jogar com o Everton. Eles acham que vai jogar com uma pessoa, sei lá. E eles não notam que é o nome de um time. Por mais que seja um time famoso. A gente sempre fica assim. Everton? Aqui para nós brasileiros. A gente nunca vai se acostumar com isso. Eu considero falar que o time do Everton é um time respeitável. Adormecido. Esse time é igual um vulcão. Sabe lá quando é que ele vai entrar em ação. A nossa próxima é Nice da França. O nome da cidade? Sim. Mas também o nome do time. O time tem esse nome por causa da cidade. É mais um daqueles times que tem o nome da cidade. Camisa rubro-negra. Eu já fiz um vídeo há pouco tempo e coloquei esse time aí na lista. Suas camisas bonitas? Sim. Mas o emblema é muito mais. Para quem não sabe, Nice é nome de pessoas. Nice é nome feminino. Se fosse em inglês seria Nice. Mas como eu estou falando em português mesmo, é Nice na França. É Nice aqui em Portugal e também no Brasil. Eu falei aqui em Portugal que eu estou morando no Brasil. E colocaram bem um nome assim difícil de colocar em time. Toda vez que a pessoa se chamar Nice, ela vai ficar capreira com um time desses. O time com o meu nome. O nome é tão difícil porque eu vou colocar bem meu nome. É só coincidência mesmo. Se eu não estou enganado, isso aí é uma águia. Suas datas ali em time não é nada novo. Se você comparar com o time brasileiro, esse time não é novo. Os times brasileiros, os mais velhos, é mais ou menos nessas datas aí mesmo. Tomara que eles não mudem esse emblema não. Porque o emblema é bonito. Às vezes tem times que ficam mudando o emblema e acabam feando. Vitória-Pilsen. Esse time é da República Tcheca. Não é tão conhecida assim, mas em Liga dos Campeões a gente já viu ele várias vezes. Eu poderia colocar vários times chamado Vitória, mas escolhi esse. Esse é o time internacional mais famoso com esse nome. Mas esse aí é como se fosse assim, Vitória. Não é Vitória não. Às vezes tem o nome Vitória por causa que quer dizer que o time está ganhando toda hora. Mas tem que saber que Vitória ou Vitória são nomes de pessoas. Pense num time colorido. Esse time aí tem várias cores no seu emblema. Eu nunca vi time tão colorido enquanto esse. Se for colocar na lista de um dos times mais coloridos de emblema, esse aí com certeza está nas primeiras posições. O emblema mais ou menos. Esse negócio de muita coloração, o quesito aí de design, falta a desejar. Tem mais ou menos umas seis ou sete cores nesse emblema. Eu gostei de colocar esse time porque o nome é Vitória, pessoal. É muita responsabilidade dessa menina chamar Vitória. Agora sim, vamos falar de um time que tem um escudo parecendo times americanos dos Estados Unidos. E mais uma vez na América do Sul, Júnior de Barranquilha da Colômbia. Quando eu falo a palavra Barranquilha, eu penso em Barranco. Toda vez eu tenho que falar no vídeo sobre esse time, que é o time de Shakira, rapaz. Júnior é nome de pessoa. Barranquilha já não foi. Olha só o emblema desse time. As estrelas azul, vermelho e branco. Vai pensar o quê? Bandeira dos Estados Unidos? Só faltou a águia aqui. Emblema bonito. Camisa bonito. Time de Shakira não tem erro. Um dos times mais famosos da Colômbia. Mas seu nome é Atlético Júnior. Conhecido como Júnior Barranquilha. Barranquilha é uma cidade. É por isso que o time chama Atlético Júnior. Para saber que aquele Júnior é daquela cidade. No ano que vem de 2024, esse time vai fazer 100 anos. Esse aqui da Venezuela é desses que eu coloquei. É o menos famoso. Pelo menos para nós brasileiros. Até que tem fama. O que já jogou com times brasileiros. Estou falando de Deportivo Lara. Lara é uma menina. Eu só vou lembrar de uma menina quando eu vou falar Lara. Associação Civil Deportivo Lara. O emblema desse time é meio estranho. Eu não estou entendendo é nada. E deu um negócio parecendo a silhueta perto dessa bola. O nome Lara está parecendo o nome de pessoas mesmo. Aquela letra assim, tipo, escrita a caneta. Mas nesse ano de 2023, dizem que ele foi extinto. Ué? Já? Se no ano passado eu já ouvi falar desse time. Quando eu estava pesquisando sobre esse time, eu não tinha percebido que ele teria entrado em extinção. Se eu estivesse sabendo disso, é óbvio que eu ia colocar ele aqui. Você achou que não? Só por causa de seis meses de extinção? Opa, eu vou colocar sim. Eu finalizei com o mais desconhecido desses aí. E nem aturou tanto tempo assim. E nem aturou tanto tempo assim.